Santo, Santo, é Teu nome, Senhor Tu estás nesse lugar, Senhor Eu sinto a Tua presença aqui, Senhor Seja bem-vindo, amém, Luís Sinto Tua presença Tua glória Aqui Santo Espírito Vem encher-me Manifesta Teu poder Deus Sinto Tua presença Tua glória Aqui Santo Espírito Vem encher-me, manifesta Teu poder Minha vida Te pertence Eu anseio o Teu agir Vem com o peso da Tua glória Com a brisa da Tua graça Com Teu óleo precioso sobre mim Te adoramos, te adoramos Sinto a presença Tua glória Aqui, Santo Espírito Vem encher-me, manifesta Teu poder Minha vida Te pertence Eu anseio o Teu agir Vem com o peso da Tua glória Com a brisa da Tua graça Com o Teu óleo precioso sobre mim Minha vida Te pertence Te pertence Eu anseio o Teu agir Vem com o peso da Tua glória Vem com o peso da Tua glória Com a brisa da Tua graça Vem com o Teu óleo precioso sobre mim Oh, Deus Vem com o Teu óleo precioso sobre mim Somos a Sua morada Fique à vontade, Deus A casa é Sua Somos Teu óleo precioso Somos Teu óleo precioso Somos a Tua morada Somos a Tua morada Fique à vontade, Senhor Glorifica, adore esse Deus Aleluia Orei, carabasuri, cantele, marabas Santo, santo, amor